Olá, meus leiteiros lindos! Aqui é a Estéia e chegou o momento de um dos vídeos mais importantes do canal no ano, que é os melhores livros que eu li neste ano. Mas antes de falar nesses livros e falar um pouco das minhas leituras desse ano, eu quero te pedir pra me seguir nas redes sociais, caso você ainda não me siga por lá. Cada rede social eu trabalho de uma forma diferente, então os conteúdos são diferentes. Então segue por lá e não esqueça de visitar o blog, porque o conteúdo de lá também é diferente do conteúdo do canal. Se esse vídeo te ajudar, não esqueça de deixar um like, por favor, pra me ajudar a compartilhar meu trabalho por aí. Então esse ano foi um ano que não foi muito produtivo na leitura não, viu? Assim, em números pelo menos, e talvez no conteúdo eu acho que eu poderia... Eu sempre coloco isso como meta de ano novo e não tô conseguindo, né, colocar isso em prática. Porque ali é mais livros técnicos, eu acho que eu falei isso no vídeo do ano passado, e acabou não rolando este ano também, mas eu tenho fé, sou uma pessoa de fé, que isso vai rolar. Então ao contrário dos outros anos aí que eu li bastante, eu acho que o ano passado eu li 65, no outro eu li 72, esse ano eu vou fechar aí em 46. Não chegou na minha meta que era 50, mas eu também não me pressionei muito sobre isso, eu falei pra vocês no começo do ano que eu não ia me pressionar sobre isso. Não segui aquela lista que eu falei pra vocês que eu ia seguir, tá? Já tô aqui, desculpa gente, eu sei que eu falei pra todo mundo seguir lá a lista e eu não segui também. Mas como eu disse, né, o novo ano, 365 oportunidades, quem sabe em 2017 eu consigo completar aquela lista que eu mandei pra vocês. Quem não sabe a lista que eu tô falando, eu vou deixar ela no box de informações pra vocês darem uma olhada, porque vocês podem utilizá-la também em 2017, nada impede que vocês a usem, né? Então eu li 46 livros e nesses livros eu separei 6, que foram livros que me impactaram demais, inclusive um deles, um ou dois deles, foi em dezembro que eu li, então foi bem assim no finalzinho que eu falei, nossa, todos os livros que eu vou falar aqui eu não tô mostrando eles, mas todos os nomes estarão aqui embaixo, com o autor, com a resenha dos livros, que tem resenha, e onde você pode encontrar pra comprar esses livros. Então, não tem a ordem da leitura, porque eu não lembro exatamente que momento eu li esses livros, mas eles estão aí, eles não seguem uma ordem de grandeza. São 6 livros que eu gostei, cada um dessa forma, e eu vou explicar pra vocês porque que eu gostei de cada um. O primeiro que eu vou falar foi o último que eu li dessa lista, não foi o último livro que eu li no ano, mas foi o último que eu li nessa lista, e que realmente me impactou de uma forma muito intensa, deu pra perceber pela resenha que eu fiz aqui pro canal, que foi o livro dos cachos. Eu gostei muito desse livro, ele foi muito mais do que eu esperava, e foi um livro que me abraçou, que fez com que eu me sentisse em casa, que eu me sentisse compreendida. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que você sentir identificado dentro de um livro. É tão boa essa sensação quando você encontra um livro que realmente fala com você. E quando eu li o livro dos cachos, eu senti que a Sabrina e cada uma das meninas que fizeram depoimentos pro livro eles estavam ali falando comigo, que elas entendiam o que eu vivia, coisas que eu ouvi durante a minha vida inteira. Então eu me senti muito feliz de ler esse livro, assim, eu li muito rápido, e eu queria que todo mundo pudesse ler esse livro. Então eu vou deixar aqui a resenha do livro dos cachos, e ele ganhou um lugar especial no meu coração, porque realmente é uma leitura que eu acho que toda mulher cacheada deve fazer, se não toda mulher, porque apesar das dicas serem pra cachos, elas servem também pra outros tipos de cabelo. E é um livro muito empoderador, eu achava que eu ia achar um manual de como cuidar dos meus cachos, e na verdade eu achei um manual sobre aceitar a beleza, sobre a ditadura da beleza, sobre o empoderamento feminino, e tanta coisa que nós mulheres passamos aí, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Então por isso o livro dos cachos ganha seu espaço aqui no meu top 6 de melhores livros do ano. Um outro livro que eu quero falar aqui, que me surpreendeu também de forma muito legal, foi A Rosa Branca, da Amy Angui. Eu nunca sei falar o sobrenome dessa autora, assim, desculpa a Amy, desculpa, mas nunca sei falar o sobrenome dela. Mas a Amy tem uma trilogia que é da Joia, da Cidade Solitária, o primeiro livro é A Joia, o segundo é A Rosa Branca, e o terceiro é A Chave Negra, se eu não me engano. É que ainda não tem tradução no Brasil, não sei como vai ser traduzido o título aqui. Existem dois livros, que é A Joia e A Rosa Branca, que estão traduzidos aqui no Brasil. E eu gostei muito da Rosa Branca, eu sempre fico um pouco assim quando eu tenho uma série, e outras séries andaram me decepcionando esse ano, então eu fiquei meio assim. Mas não, a Rosa Branca é melhor do que a Joia. Eu gostei muito da Joia, mas a Rosa Branca consegue se superar mais, a gente tem mais detalhes do que está acontecendo com essas meninas ali. Para quem ainda não viu as resenhas, eu vou deixá-las aqui. E a Joia conta, então, a história da Violet, que é uma menina que ela é uma substituta, ela vive num mundo distópico, onde as substitutas, que são de classes mais baixas, geram os filhos da realeza por N motivos, né, que você descobre no livro, nas resenhas. E tem uma coisa muito política dentro do livro, e ela inventou o negócio do zero, assim, eu entrevistei a Amy, não está aqui ainda no canal, mas eu entrevistei a Amy, e ela é uma pessoa incrível, ela me explicou um pouco do processo de criação dela. E realmente, assim, a Rosa Branca me deixou muito aliviada, porque ela deu uma continuidade legal na série, eu espero muito do terceiro livro, porque a escrita dela é legal. Então ele entra nessa lista de seis melhores do ano, porque ele continuou salvando a série. Eu tô feliz que a gente conseguiu, que ela conseguiu manter ali uma qualidade. Então eu fico muito feliz quando um livro segue a qualidade. Dei cinco pra Joia, dou cinco também para a Rosa Branca. E falando de sequências que deram certo, como não falar da Babi, né, gente? Todo mundo aqui no canal que me segue sabe que eu gosto muito do trabalho da Babi. A Babi me conquistou demais com o trabalho dela, é uma autora nacional que, assim, é a minha favorita. De nacional, ela é a minha favorita, eu gosto muito da Babi. Então O Despertar do Lírio é a sequência do meu livro favorito da Babi, que é A Promessa da Rosa. Por mais que O Despertar do Lírio seja bom, agora a gente conhece a história aí da Lillian, que é a irmã da Cat, ainda não tomou o lugar, assim. Teve Senhorita Aurora também esse ano, ele não entra nessa seleção, porque apesar de eu ter gostado de Senhorita Aurora, eu ainda prefiro O Despertar do Lírio, assim, porque romance de época é mais o meu negócio. Teve algumas coisas em Senhorita Aurora que eu não gostei tanto, então O Despertar do Lírio se sobrepõe sobre Senhorita Aurora. Mas o meu livro favorito ainda, de todos os tempos da autora, é A Promessa da Rosa, que eu super indico pra todo mundo que tem resenha aí. Então, falando de sequências de série da temporada, Flores da Temporada, da Babi, O Despertar do Lírio continuou dando o mesmo tom de A Promessa da Rosa, é que pra mim a Cat foi uma personagem muito impactante, eu gostei muito dela. Então, por mais que eu tenha gostado da história da Lillian, ainda não supera A Promessa da Rosa, porque realmente aquele ali ganhou o meu livro favorito. Mas a série continua muito boa, a Babi continuou com uma escrita bem legal, não me decepcionou. Então ele entra nesse hall aqui também, porque ele continuou salvando aqui uma série que eu gosto muito. Então, eu fiquei feliz que depois de um livro favorito, vem um livro legal também. E por isso, ele entra nesse top de seis livros favoritos de 2016. Um outro livro que, quando chegou na minha casa, assim, que foi da parceria da Companhia das Letras, que eu recebi, eu foliei, assim, loucamente, é um quadrinho, na verdade, porque é muito bom, é Ninguém Vira Adulto de Verdade. Eu acho que se você é um jovem adulto, você não tem como não se identificar com as situações do livro da Sarah. É muito bom, porque são uns quadrinhos, assim, que, gente, é rir do nosso desespero, porque é dar risada de tudo que a gente passa quando eu acho que a gente tem 20 e poucos. Eu não sei, né, como vai ser quando eu tiver 30, mas nos meus 20 e poucos eu me identifiquei demais, com muitas das situações. Então é um livro que vale ser citado nesse vídeo de Seis Melhores do Ano, porque vocês têm que ter esse livro. É um livro que é legal você ter em casa e mostrar pra todo mundo. Ele é um livro de capa dura, super bonito. Impressão bem legal. A Companhia das Letras tem uma editoração muito boa, né, mas é muito legal mesmo, eu gostei muito desse livro. Se você precisa de um livro pra dar risada, pra estar em cima da sua mesa, pra quem estiver na sua casa e precisa esperar algum minuto por qualquer motivo, e precisa de algo pra folhear, algum consultório, sei lá, esse é um livro que eu indico demais. Porque ele é fácil de ler, são pequenas tirinhas, e cada tirinha é melhor do que a outra, então fica a dica aí de um ótimo livro que eu tive o prazer de ler em 2016. Um livro que eu li quase, tipo, bem no comecinho do ano, acho que foi fevereiro, mais ou menos, não tenho certeza, mas que me deu uma ótima impressão, tem resenha lá no blog, essa resenha tá no blog, é Embrace, que é da série Violet Eden. Eu não terminei a série ainda, eu li dois livros, que são os que tem em português, quero ler o resto em inglês, mas assim, esse livro foi muito legal, porque eu gosto muito de livros sobre anjos, pra quem segue o canal sabe que a minha primeira leitura do ano de 2016 foi reler e terminar a série Hushy Hush, que eu não tinha lido o finale ainda, então eu reli todos, eu li os quatro em quatro dias, tipo, louca, né. E aí, eu, depois de um tempo, eu ainda tava nessa vibe de ler sobre anjos, eu li Embrace, Embrace é bem legal, conta a história da Violet, que ela descobre que ela é metade humana e metade anjo, e aí tem o fundo bíblico, é bem legal, eu não li a bíblia, tá, gente, nunca li a bíblia inteira, li alguns trechos, mas nunca inteira, e ele tem fundo bíblico em várias coisas, algumas coisas eu conversei com os amigos pra ver se estavam certas ou não, então tem algumas coisas que estão certas, outras que são ficção, mas assim, toda a construção da história é bem legal, e por isso que ele entra nesse top. Foi um livro que eu li super rápido, e que eu sinto de não ter os outros livros publicados, ele é da Fundamento, e eu sinto por não ter os outros livros publicados aqui no Brasil, a série é bem extensa, eu acho que são seis livros, se eu não me engano, mas acabei não terminando de ler, porque eu também acabo abandonando algumas séries, às vezes eu fico com um pouco de preguiça de ler inglês, gente, eu leio inglês, mas às vezes eu fico com um pouco de preguiça, e como eu tenho muitos livros na minha estante, às vezes eu deixo passar umas séries, mas assim, o primeiro livro da série, o segundo, que eu menti, isso é muito bom, mas o primeiro é muito bom, e eu acho que se eu tivesse lido só ele, eu ficaria feliz, apesar de, claro, se eu queria saber o que vai acontecer, mas a história do primeiro livro já foi suficiente pra me cativar. Por último, eu falei aqui de séries, né, tô falando muito de séries, desculpa, gente, eu sei que vocês gostam quando eu indico livros únicos, mas infelizmente, né, as séries estão sempre aí, os autores estão sempre fazendo séries, porque é o que dá dinheiro, eu acho, né, não tenho certeza, porque eu não sei muito, né, como funciona, mas outra série, então, pra fechar esse top, é o Retorno de Isabel, que é a sequência de A Morte de Sarai, e são os dois livros, o terceiro, que é o Chacal e o Cisne, já conta a história de outro personagem, do Victor e da Sarai, são os dois, A Morte de Sarai e o Retorno de Isabel, e é muito legal o livro. Eu gosto muito da Morte de Sarai, porque ele é um livro que sai muito da curva, assim, faz tempo que eu li A Morte de Sarai, eu acho que já faz uns dois anos, mais ou menos, e aí esse ano que eu peguei pra ler O Retorno de Isabel, que é a sequência. Eu gosto muito porque, pra quem não sabe da mesma autora de entre o agora e o nunca, só que é bem diferente a escrita de um pro outro, mas, assim, eu gosto muito de A Morte de Sarai, e gostei de O Retorno de Isabel, porque, assim, tem um romance ali no meio, né, mas não é um romance. Até no início do livro, a nota da autora fala que não é pra você esperar um young adult, não é pra você esperar um romance, tem um pouco disso, mas o foco não é esse. E eu gosto porque, assim, os personagens, eles não mudam, eles são meio pirados, assim, tipo, né, são assassinos, então, assim, a forma como a mente dos personagens funciona é muito legal, porque, assim, não é aquele negócio de romance que, do nada, os personagens mudam porque eles se apaixonam, alguma coisa assim. Não, a mente deles, continuando da mesma forma, evolui cada um da sua forma, e eu gosto muito da individualidade dos personagens. Eu acho bem legal isso, quando o relacionamento mantém individualidade, então eu gosto de ver isso na literatura. e o retorno de Isabel é tão bom quanto a morte de Sarai, e aí é uma doologia, e fecha de forma maravilhosa aí um livro que eu gostei, um segundo é bom, eu fico super feliz. Então, esses são os seis livros que eu tenho pra dizer pra vocês que foram os melhores do ano. Realmente, assim, foi um ano de lei fraco no que existe de leitura, assim, eu tive umas ressacas literárias muito pesadas, eu fiquei um tempão sem ler, teve livros que eu empaquei, não consegui desempacar de jeito nenhum, tem livros que até agora eu não consegui desempacar. Tiveram livros que eu coloquei no clube do livro e não consegui ler, eu fui super honesta com vocês, pra quem segue lá, e falei que eu não consegui ler, porque não tinha como, gente, tipo, eu empaquei. Então, assim, esse ano não foi um ano legal de leitura pra mim, não, apesar desses seis livros que foram legais, no geral, não foi legal, e eu espero que melhore isso no ano que vem. Eu tive um pouco de crise com as leituras. Acho que porque eu tava mudando muita coisa na minha vida também, aí eu sempre vivo os livros, se eu acho que naquele momento que eu leio aquele livro não vai ser legal pro momento que eu tô vivendo a minha vida, e aí eu vou julgar mal esse livro por causa disso, eu abandono, realmente. É difícil abandonar um livro, mas se eu não acho que eu estou dando a chance que ele realmente merece, eu prefiro abandoná-lo, ler em outro momento, do que deixar de ler um livro que eu gosto, né, deixar de ser impactada positivamente por um livro, só porque não estava no meu momento, e não porque ele não é bom. Não sei se dá pra vocês entenderem. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desses seis melhores livros do ano. Me conta quais foram os melhores livros que você leu esse ano. Tô super curiosa, me dê dicas, e quem sabe me ajudem em 2017 a ter um ano literário melhor do que eu tive em 2016. Um beijo, e até o próximo vídeo. Um feliz ano novo pra vocês, espero que seja muito legal a sua virada, e que você tenha um ano literário maravilhoso, 365 dias pra você ter um ano literário muito melhor do que 2016. Todo mundo ficou falando mal de 2016, né, quem sabe 2017 é melhor. Um beijo, e até 2017!